Música 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 Então dá pra ver aí? Então dá pra ir logo aqui se quer? Música 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 Se quer ver vir rápido Música 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 Tchau. 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 Ricardo, olha para aqui, meu. Tchau. 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 Eu acho que nós íamos estar assim vestidos também. Tchau. 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 Tchau, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí